O mundo mudou, mas os valores perduram. E valores não são só uma questão de herança. Podemos ter as características de nossos pais, mas a honestidade vem do exemplo. O respeito nasce da consciência. A cooperação é fruto da convivência. As decisões que formam nosso caráter são frutos do diálogo, do amor e da educação. De como aprendemos a nos desenvolver como pessoa e a criar o nosso papel no mundo. Grandes carreiras, grandes pessoas, tem como alicerce pequenos gestos. Como raízes, valores, ensinados e praticados. E como guias, educadores dedicados a inspirar ideias e criar oportunidades. Entregando conhecimento e despertando competências e habilidades nas mãos de quem irá mudar o mundo. Através da sustentabilidade. De criar e cultivar tudo o que é importante para uma sociedade mais justa, humana e solidária. A missão de transformar a vida através da educação é fruto de muito esforço e coragem. Como das três irmãs vicentinas que chegaram a Toledo em 1948. E sob esse solo, semearam os princípios e carismas vicentinos. Humildade, caridade e simplicidade. 70 anos depois, fazemos parte da história de pessoas que fizeram história. E temos a certeza de que nossa dedicação e amor são especiais para você. O mundo pode ser digital, mas os valores devem ser humanos. Incomar. A educação transforma a vida.